Sexta-feira! 30 de setembro, Estação Hamburgo entrando no ar. Hoje o dia da secretária. Eu quero saber de vocês se vocês já tiveram secretárias. Alguém já teve secretária? Cara, eu já tive secretárias e secretárias muito queridas, simpáticas. Parabéns a todas as secretárias hoje. Secretária que trabalha tanto tempo comigo. Sei que estou correndo perigo. Grande amado. De ir parar num tribunal, secretária. Esse é Fernando Marcos. Às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Meu Deus do céu! Muito boa noite, Fernando Marcos. Esse foi teu boa noite, Fernando Marcos. O que é isso? Luciano Lessa, tudo bem? Foi até o ponto final depois dessa. Prazer em te rever aqui, Luciano Lessa, tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado. Você já teve secretária na tua vida? Já. É? É. Me aguentou pouco tempo, foi embora, foi outro patrão, mas eu tive. Ixi, Maria, o que é isso? Pablo! Cara, eu nunca tive secretária porque eu acho que secretária só tem pessoas importantes, né? Então eu me sinto privilegiado de participar com pessoas importantes. Eu tenho certeza que o Rodrigo já teve também, né, Rodrigo? Não, a Simone não deixa. Não, mas a Simone é a tua secretária. Não. Particular. Digamos que existe uma recíproca. Uma recíproca. Tem uma recíproca. Tem uma recíproca. Tem uma recíproca. Tem uma recíproca. Dizem que secretária também não. Mas é um dia muito importante. De próximo, pelo menos. É, o secretário, posso, vou queimar umas etapas aí. Secretário também, né? Existe secretário? Sim. Até porque ontem eu olhei o... Nós estamos com o fundo aqui. Abre aí a imagem, por favor, Alex. O nosso cenário aqui das eleições, né? Cara, é uma honra, né? Já que tu falou em secretária, ontem o nome que eu mais ouvi pra secretário foi o nosso amigo. De novo, né? Tadíssimo, né, Paulo? De novo? Secretário da cultura. Tá uma disputa e tem dois candidatos, então é isso, né? De quanto que a gente saiba, Leonardo Ruff. Que moral, hein? Já te anunciou. O Mauro Brochira já te anunciou. Ah, então tá bom, tá bom. Agora a gente sabe que tem outras pessoas que podem te anunciar também, né? Se eventualmente não for um desses dois. Eu não sei como é que vai ser aqui na TV, né, Rodrigão? Por enquanto, o meu passe tá aqui, né? Então tem que cuidar um pouco disso, né? E não tem preço, né? E não tem preço. Isso aqui é importante, né? Mas eu quero lembrar das secretárias, porque é um dia muito importante pra todas essas meninas e alguns rapazes também. Eu lembro muito bem do hotel Swan Tower, que criou em Novo Hamburgo e também o outro hotel, aquele do Pio 12, do outro lado, o Soares também, que já realizaram e ainda realizam cafés da manhã, jantares em comemoração ao dia da secretária. Então, parabéns a todas as secretárias nesse dia de hoje, que é um dia muito especial pra todos nós, com toda certeza, pra aqueles que já tiveram e pra quem ainda não teve secretária, né? Bom, iniciado o nosso programa, vamos então, hoje é o último dia, então. O último dia de quê? Hoje é o último dia? Sim, ontem foi o último dia dos debates, não foram? É verdade. Hoje também nós temos um dia comemorativo. Termina hoje, velho Chico. Ah, é verdade. Termina o mês de setembro hoje. Também termina o mês de setembro. E hoje também é o último estação antes das eleições. Antes das eleições. Olha, tem um monte de coisas últimas hoje. Ah, não sabia o velho Chico, uma grande novela, que eu sou noveleiro, né? Mas uma novela estilo cinema, que nem o Rodrigo falou, né? Tu sabe que quando começou a novela, vocês dois, o Rodrigo e o Rodenbusch, falaram muito da novela, que através de vocês eu comecei a assistir e não parei mais, né? Muito boa novela, um filme, né? Muito interessante, um filme. Sabe que eu tive que parar, né? Uma nova roupagem de novela. Essa reta final toda eu perdi por conta de estar muito... Tu não sabe nem o que está acontecendo, né? Só que eu vou te dizer, cara. Teve um ator que faleceu lá no... Sim. Não, estou brincando. Isso sim, né? Eu vi que o... Domingos de Montanho. O velho Saruê já não manda mais nada, que é o gênio que manda. E que usava peruca. Usava peruca. Pô, que lá foi uma decepção pra mim, cara. Ele usava peruca? Neto, ele se atirou na área e tirou a peruca antes. Ah, é? Esse capítulo eu não vi, cara. Sim, ele tirou a peruca, o cabelinho bem branquinho. Eu sou noveleiro, mas nem tanto assim também. Ah, eu sou noveleiro. Mas nós temos na mesa um fotógrafo profissional, uma pessoa que trabalha com câmera, com vídeo e tal. Como é que tu viste essa... Chegaste a assistir algum capítulo e essa nova linha da novela brasileira, por exemplo, assim, com essa fotografia maravilhosa. Que não foi bem compreendida pelo público, né? Que não foi bem compreendida, mas que teve seus índices. Eu ouso a dizer que teve uma nova roupagem e novos atores. Sim, sim, também. Uma turma nova que tu não via. Claro, tinha uns medalhões ali, mas novos que eu nunca tinha visto, pelo menos. Sim, o estilo da fotografia com certeza é revolucionário se tratando de novela. Inclusive, todos aqueles efeitos, até os 24 frames por segundo, uma questão mais técnica, assim, mais a cadência, o... Aqui é uma lente colorida que põe na frente para ficar esse âmbar assim? O que é isso? Tem várias formas de se fazer isso. Uma delas é se colocando um filtro específico, de um material específico para isso, que já se filma com aquela cor ou na pós-produção também se pode colocar a cor. Tudo depende do objetivo de cada filmagem, de cada projeto. Ali, no caso da Globo, eu não sei. Eu não estive lá para ver a filmagem dessa novela, mas eu acredito que isso seja feito na pós-produção, sim, como é a maioria dos filmes. Isso é muito bonito, muito bem feito. É um trabalho de muita qualidade, não é? Com certeza, sem dúvida. Sabendo como eram sempre as novelas da Globo e Veia, essas últimas, da forma como ter sido feito, nem parece ser produzido pelo mesmo pessoal. Mas, com muita qualidade também, ontem à noite aconteceu aqui na sede, na sede social campestre e tal, da Vale TV, recreativa da Vale TV, o último debate dos candidatos à prefeitura de Novo Hamburgo. Eu quero te parabenizar, não é puxa-saco, Rodrigo, mas ontem à noite eu estive aqui também assistindo pelo lado, não de fora, dentro aqui também, junto com o pessoal, muitas pessoas aí foram muito bem tratadas, com salgadinhos, cafés e assim, muito... olha, um respeito mútuo entre todos os candidatos. Acho que foi um debate para ficar na história da Vale TV, não é? Eu quero exatamente começar te parabenizando pelo salgadinho, né, Fernando? Ah, sim. Rolou um boato que parece que uns dois ou três candidatos à prefeitura saíram para tomar um show ali, foi verdade ou não? Eu acho que é verdade. Depois? Eu acho que é verdade. Mas um bar suspeito assim ou um bar mais tradicional? Não, não, não. Um lugar onde pudessem conversar entre eles. Ah, bom. Tratar o futuro da nossa cidade. Foi um debate, para nós, muito simbólico, não é, Fernando? De uma série de coisas, na verdade. Veja que é a primeira vez que a gente tem esse debate na nossa Vale TV. Com certeza, e assim, não existiram comparativas, a gente já teve um belíssimo resultado nas eleições de 2012, com toda a repercussão que nós tivemos naquele momento, mas nós não tivemos, nós não havíamos tido uma audiência tão expressiva quanto foi a de ontem. E isto, apesar da NET, do Ibope não ter aferido isso, e tampouco a NET não nos liberar esses números, apesar de, desde que eles são digitais, eles sabem exatamente quantas pessoas estão assistindo cada canal. A gente está tendo aí a possibilidade de levar até a casa das pessoas através do nosso canal 14, através da nossa internet pelo site valetvplay.com e através desse aplicativo que nós temos para Android. O aplicativo, nós temos mil acessos, é o dimensionamento normal dele. Então, a milésima primeira pessoa não acessa, não consegue enxergar o que está acontecendo na nossa programação. Nós aumentamos para 5 mil, fizemos um investimento para esses dias de eleição, nós aumentamos para 5 mil acessos simultâneos. O debate começou às 21h30. Às 21h20, já não havia mais espaço no servidor. É verdade, é verdade. Nós estouramos e assim... Antes de começar o debate. Antes de começar o debate, pouquíssimas pessoas conseguiram acessar depois de estourar porque a audiência permaneceu ao longo do período. Então, acho que isso também é muito expressivo. Evidentemente que a programação acontece sempre isso. A gente vê, vê como é que está, toca de canal, fica. Mas é muito bacana ver como as pessoas permaneceram ao longo do período. Nós não temos uma fonte científica para isso. Apenas essa constatação que é do nosso site, que aparece lá instantaneamente, quanto de sucesso a gente está tendo. Então, poxa, poder oportunizar isso para o Novo Hamburgo, que é a nossa grande... Eu sempre digo, ontem ainda o Paulo Ritzel brincou. Eu adorava olhar o chips. Ele, pelo jeito, acompanha a programação da Vale TV. Adorava olhar o chips. O que aconteceu? Tchê, nós estamos hoje cuidando daquilo que nos é mais importante, que é falar das coisas daqui, por gente daqui. Cada vez mais. Essa é a nossa grande vocação, não é, Pablo? Que vocês inauguraram lá atrás e que tanta gente busca copiar um formato assim de levar curiosidade, entretenimento, informação, um papo descontraído, às vezes um papo um pouco mais sério. E o mais legal, Rodrigo, eu estava assistindo em casa, o mais legal, que até me emociona, eu estava até me falando, me dá uma coisa na garganta, que é lá no início a gente fazia o programa, quando a TV começou, e aquela, uma camerazinha pequenininha ali atrás, sabe? A gente sem recurso, sem ar-condicionado, ventilador ali na frente, a gente começou, e assisti de casa um debate com nível de Rede Globo, cara. de áudio, de imagem, de apresentador, de convidados que se respeitaram dentro ali das suas ideias. E o mais legal, cara, que eu me... Bah, show de bola, o Zé. E o mais legal, cara, eu fui tomar água no intervalo, e daí ela volta, daí, não sei o que eu fiz na área de serviço, demorei um pouquinho, e voltou o programa, e quando eu estou, eu olho para a minha sala, meu vizinho, eu moro em dois blocos, o meu vizinho estava assistindo, cara. Assistindo na TV dele, no apartamento, eu enxergava, né? Eu enxergava ali o cenário ali e tal. Então, bah, cara, eu me deitei assim, me sentindo, assim, sabe? Bah, que legal, cara, eu faço parte desse negócio aí. Eu quero fazer uma propaganda e um elogio já. Nós ontem estivemos aqui, o programa Tá, na parte da tarde, fazendo uma matéria, como a gente gosta de fazer, dos bastidores, a preparação do debate que iria acontecer ontem à noite e tal. Essa matéria você vai assistir no programa Tá, de hoje à noite, às 23 horas e 30 minutos, e que a partir de segunda-feira vai estar no YouTube, para todo mundo já ver também. Então, olha só, essa é a notícia, né? Fernando, tu dorme? Tu vai para casa, cara. Vou, vou, claro, claro. Tudo que acontece nesse planeta, o cara liga na TV, o Fernando está lá. Claro, então... Não, é sério, cara. Onipresente. Mas a matéria com o Zé Renato, né? A gente entrevistou o Zé Renato, o Rodrigão, conversamos com todo o pessoal da equipe que estava preparando, e o Zé Renato me disse uma coisa, e eu fiquei ontem à noite, no momento do debate, exatamente observando isso. Zé Renato, eu perguntei para ele, qual é a palavra que tu definiria para a tua... a maneira como tu vai apresentar e tal? Ele disse, eu tenho que passar segurança para os candidatos. E isso é um elogio ao Zé Renato, a um colega nosso da casa aqui, que foi muito bem interpretado por ele, foi muito bem... Ele se apropriou disso, dessa segurança para fazer a apresentação. Estamos de parabéns ao Renato, ao vivo. Pena que ele não está aqui agora, mas ele vai, de repente, saber disso. A matou para ontem, cara. Ontem foi sensacional. Além das pessoas que participaram ao longo da semana, dos últimos dois meses, na verdade, antes da preparação desse momento, nós, no momento do debate, nós tínhamos 14 pessoas aqui dentro. Trabalhando. Entre as pessoas da área técnica, entre o staff de apoio, entre pessoas que se envolveram, profissional de libras, o pessoal que estava cuidando do cronômetro. Como é o nome daquela senhora das libras, cara? Foram duas, né? Duas, é? Se alternaram. A Adiene, que é quem esteve no primeiro e no último dia, e a colega dela, não me recordo o nome agora. Mas fantástico. Duas grandes profissionais. Puxa vida. Uma intérpreta. Até a brincadeira era mais ou menos ontem. Quem está ganhando o debate? A tradutora de libras e a gravata do Zé Renato. Que é a gravata do Zé Renato. O Renato fez sucesso. De extrema importância, né? De extrema importância a libras, né? Porque... Ela era necessária, na verdade? É uma intuição? Sim, eu não sabia. Não sabia. Mas de extrema importância, que a gente sabe que Novo Hamburgo é carente na parte de acessibilidade, né? Então, de extrema importância aquilo ali. Se é obrigado, beleza. Mas é muito importante. Então, tu quer ouvir uma historinha? É que tem um monte de historinha que as pessoas não ficam sabendo. O Pablo está aqui com a gente, convivendo com a gente e não sabe. Mas eu, capitaneando esse programa, Fernando, também não diria essas histórias. Os debates quase não aconteceram por conta da legislação eleitoral. Ela é extremamente exigente em uma série de quesitos. Imagino, imagino. E uma das exigências era que a gente tivesse subtitulação, audiodescrição e libras. Nossa. Se você quer me falar alguma coisa, me diga. Eu não estou conseguindo ler. Mariana. A Mariana. Outra profissional de libras, junto com a Diane. Mariana e a Diane. Só para te falar, viu, Rodrigo. Tu está falando da técnica da TV. Isso ali que essa pessoa, no caso, a Simone apresentou, ou seja, uma dália. A secretária de hoje. A secretária, ela mostrou uma dália ali, que é com uma colinha para te dizer o nome da pessoa. Mas é que eu não enxergo. A visão está meio embaçada aqui. Obrigado a técnica. O Alex agora está dizendo o quê? Que está sempre aqui para o intervalo? É, eu acho que sim. Aí, Fernando, nós tínhamos debate marcado no dia 5 de setembro com os candidatos de Estância Velha e dia 12 de setembro com os candidatos de Campo Bom. E nós não tínhamos como realizar esse debate. A TVE nos disse que nós não vamos poder fazer debate porque a legislação eleitoral está nos obrigando demais e nós não temos qualidade técnica, não temos condições técnicas de realizar. Através do nosso corpo jurídico, da nossa Vale TV, do escritório Becker e Santos, doutor Alberto, doutor Davi, sobretudo, e os seus colaboradores, nosso grande agradecimento. Sempre são grandes parceiros nossos, guerreiros na defesa da nossa Vale TV. São pessoas que estão aqui muito mais do que pelo dinheiro, porque o que uma TV comunitária pode realmente dispor, mas por acreditar, por comprar a nossa causa junto com a gente. Montaram um arrasoado. Nós peticionamos no cartório de uma forma sem nenhuma razão para pedir, porque a legislação é clara. Nós dissemos, olha, nós não teremos condições de fazer se não for assim. E Novo Hamburgo não terá por nenhuma televisão outro debate se não for assim. Sabe o que aconteceu? A juíza disse, pois eu defiro que seja feito desde que pelo menos com libras. E sugiro, inclusive, que o custo da profissional de libras seja rateado entre os partidos políticos. Que legal! Que maravilha! Sensibilidade! Que abro um precedente fantástico pela sensibilidade dela. Pela sensibilidade. Esse mesmo despacho serviu para que a TVE pudesse realizar o debate com Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, agora me foge das outras cidades que eles também fizeram. A partir da realização do nosso debate aqui e dessa liberação, eles usaram esse mesmo precedente para liberar para que eles também pudessem realizar. Também fizeram apenas... Rodrigo, essa questão de assistibilidade... Ninguém sabe dessa história, tá? Que coisa! Agora as pessoas estão sabendo. É legal! Poxa, ninguém sabia! Essa questão de acessibilidade é muito mais ampla, é muito mais complexa do que simplesmente uma coisa importante também, que é a questão de permitir o acesso a cadeirantes, as pessoas que têm alguma deficiência física. Deficiência auditiva, a gente teve o dia D, no dia 23 de setembro, na AMI, na Agência Municipal de Emprego. E aí nós conseguimos um profissional de libras. E a gente não saberia, depois do profissional, a gente não saberia como é que a gente faria com as pessoas que têm deficiência auditiva e que foram lá pedir emprego. Então, o profissional de libras lá foi uma coisa fantástica, porque tinha muito deficiente auditivo e esse profissional de libras ele viabilizou ali o diálogo, a conversa, a demonstração das aptidões de cada candidato, a vaga. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito claro isso para quem trabalha com comunicação, que tem todo um povo que precisa ter acesso e não tem... porque talvez não tenha a criatividade dessa juíza, por exemplo, que deu essa sentença com essa brilhante ideia, porque, de fato, ela criou uma jurisprudência. Ao que eu me lembro, na legislação eleitoral não existe essa determinação. Como é importante a acessibilidade... A gente está lembrando que vi a mão também, vi a mão também pelo TV. E como é importante a acessibilidade, uma ocasião eu entrevistei o... me fugiu o nome dele, ele é casado também com uma senhora cega, ele é presidente da associação... a Devis. Exatamente. O Ricardo. Exato, o Ricardo. E, cara, é um casal de cegos que moram, tem uma vida normal como de outra qualquer, mas enfrentam muita dificuldade pela falta de acessibilidade. Novo Hamburgo hoje, e isso eu não estou falando que é a gestão do fulano, do ciclano, é desde sempre. Tem uma sinaleira, cara, sonora, que é na frente, que todo mundo conhece na frente da Caixa Federal, que todo mundo reclama. Ai, fecha tão rapidinho. Então, pô, que os próximos governantes coloquem nos principais cruzamentos, que é muito importante para eles, sabe? Boa ideia, eles têm que botar num plano de governo. Isso, é muito importante, né? Vamos lá. E daí, só para concluir, essa parte da acessibilidade, o que eles sofrem, os cegos, por exemplo, eu conversei uma vez com o Ricardo, e eles conversando sobre, pá, cara, como é que tu compra roupa? Ah, eu vou na Renner lá e peço, eu quero um suéter, nunca falei essa palavra, eu quero um suéter vermelho. Daí, os vendedores ficam rindo na minha cara, porque eu não posso escolher um suéter vermelho. Ah, o cara é seco, é um troço vermelho, o que vai fazer a diferença? Não faz diferença, porque eu sei que as pessoas me dizem, ó, tu fica bem de vermelho. Tu fica muito bem de vermelho, não, tu fica legal de azul, pô, Catu, de calça jeans, camisa, tu fica muito legal. Então, mais respeito para essas pessoas que precisam de acessibilidade em todas as áreas, né, e mais respeito, né, eu acho muito importante para os próximos que... As pessoas falam muito bem, dizem que eu fico muito bem de amarelo, Pablo, o que que tu acha? Tu fica bem de amarelo? Eu achei que tu fica bonito de amarelo. Esse teu suéter aí tá bem bonito também. Meu suéter aqui. A gente vai num pequeno intervalo comercial e já... Ah, dos nossos apoiadores, é claro, e já voltamos com mais Estação Omburo. Não saia daí.